Três pessoas foram presas, suspeitas de tráfico de drogas no bairro São Tarcísio, em Governo do Valdésio. É outra ocorrência, né? Nossa, olha aí. Com o trio, a polícia militar prendeu mais de 100 pedras de crack e quantia em dinheiro, né? O cabo Vitor Santos participou da ocorrência e vai contar detalhes pra gente. Põe ele pra falar aí, Jarão. Realizamos monitoramento. Foi constatado que no local que é de conhecimento das guarnições, realmente estava ocorrendo o tráfico de drogas. Realizamos a abordagem dos indivíduos suspeitos e com eles foi localizado a quantia de 111 pedras de substância análoga crack e a quantia de R$ 74,00. Os indivíduos foram presos, encaminhados à delegacia juntamente com o material e entregues à presença da autoridade policial para providências decorrentes. Aí a gente vê até o cuidado policial, né? Ele não é substância análoga, porque ele não é químico, né? Ele não é perito, ele não pode afirmar, né? Mas ele diz que é parecido com, né? Quem vai dizer que é a perícia, né? Lá nos autos. Lá nos autos. Lá nos autos.